Cidade Alerta Minas desta quinta-feira traz para você todas as informações de um caso triste registrado na cidade de Araxá. Essa menina que aparece na tela do Cidade é a Ana Gabrieli. Uma menina de apenas um bebê, uma menina de apenas um ano e seis meses, uma bebê. A Sara Gabrieli foi vítima de um acidente que não pode ser caracterizado de outra forma como se não uma tragédia. Ela acabou morrendo atropelada na cidade de Araxá. Segundo o que foi levantado pela polícia, essa menina teria caído do carro quando a porta foi aberta. Sem saber como efetivamente tudo aconteceu, a tia acabou perdendo o controle ali por alguns segundos, mexeu na embreagem do veículo, não se sabe ainda em detalhes a dinâmica de tudo isso. Fato é que a Sara Gabrieli acabou sendo atropelada pelo carro da própria tia. Uma tragédia que destruiu uma família, uma fatalidade que chocou a cidade de Araxá e todo o estado de Minas Gerais, que acompanhou durante toda esta quinta-feira o drama enfrentado pelos familiares dessa menina. Neste momento, não existem culpados. O que aconteceu foi um acidente. Ainda que não hajam culpados, sabemos que não é bem isso que essas pessoas carregam no coração neste momento. Momento de muita dor, um momento de extremo sofrimento, um momento de abalo emocional e um momento em que todos eles se sentem como soltos, caindo de um penhasco, sem saber onde vai acabar essa viagem, sem saber qual será o próximo capítulo dessa história. família, uma família inteira que não consegue imaginar qual será o próximo passo, porque agora é impossível vislumbrar um momento feliz daqui por diante. O nosso repórter Tarek Cardoso, desde cedo, tem acompanhado toda a movimentação na cidade, que se comoveu junto com essa família. E como eu disse, Tarek, neste momento nós não falamos em absoluto, em nenhum culpado pelo que aconteceu. A morte dessa bebê foi uma verdadeira tragédia, foi realmente um acidente, uma fatalidade. E o nosso trabalho nesse momento é apenas informar o que aconteceu e pedir para que o nosso telespectador tenha compaixão e reze, não só pela Sara, mas também por essa tia, por essa mãe, por toda a família que agora enfrenta com certeza o momento mais difícil da vida deles. Boa noite para você, meu amigo, se é que é possível. Oi, Luciana, boa noite para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta agora, né? Durante todo este dia eu trouxe essa notícia triste aqui da cidade de Araxá. Neste momento eu estou aqui em frente à escola onde aconteceu esta tragédia. É bem aqui, né, neste passeio aqui atrás de mim, onde tem essa cerca viva aqui atrás de mim e também tem esse meio fio branco aqui atrás, foi onde aconteceu este acidente, né? Quando a mãe de uma, quando as tias dessa criança trouxeram elas aqui para buscar a outra sobrinha que estava aqui estudando. E aí então, ao abrir a porta do carro, a tia que estava de passageira deixou, a criança acabou caindo, né, ali naquela situação porque ela não estava devidamente colocada no bebê conforto, na cadeirinha. Ela estava assim na cadeirinha, tinha ali este objeto, mas ele infelizmente não funcionou ali como devido, ainda não se sabe o porquê e aí a criança acabou caindo aqui no meio fio. A tia que estava na condução do veículo neste momento acabou se assustando e aí ela deu partida com o veículo e aí então ela acabou atropelando a própria sobrinha. Isso foi uma tragédia, né? As pessoas que estavam passando aqui na rua neste momento, na hora, deram o suporte a essa família, porque na verdade as tias ficaram tão desesperadas que ela mesmo, né, não conseguiram levar a criança ali naquele momento para a unidade de pronto atendimento aqui de Araxá. Então foram os transeúntes, né, as pessoas que estavam aqui que levaram a criança até a UPA aqui de Araxá. E lá a UPA, os médicos tentaram fazer toda a reanimação, fazer todo um procedimento para ajudar essa criança a sobreviver, prepararam tudo até mesmo para deslocar ela para Uberaba, num hospital onde tem mais recurso, mas infelizmente, né, a vítima que teve politraumatismo craniano não resistiu e a bebê de um ano e seis meses, a pequena Sara, acabou falecendo ainda no hospital. Durante todo o dia de hoje eu acompanhei o desdobramento desse caso, estive de manhã na UPA, conversei com alguns enfermeiros que participaram dessa situação, né, e eles ficaram consternados, não queriam gravar, falar, as famílias, né, as pessoas envolvidas, as testemunhas, todas muito abaladas. A cidade de Araxá ficou bastante abalada com essa situação. Durante ainda o início da manhã, no final da manhã, né, por volta de 11 horas da manhã, a pequena Sara foi enterrada. Ela foi velada na Igreja Assembleia de Deus aqui de Araxá e depois ela foi enterrada no cemitério São João Batista, aqui na cidade, que é um cemitério municipal. E aí, logo depois, né, deste enterro, as pessoas ficaram ali, né, fizeram uma homenagem para ela, soltaram balões, né, e mostraram ali o seu afeto, o seu carinho diante dessa fatalidade. Lembrando isso mesmo, né, Luciana, como você disse, é uma fatalidade, nós não devemos julgar essas tias, né, deixar ali o nosso abraço, o nosso consolo a esta família, porque quem conhece a família, né, sabe as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar aqui amigos e também tive a oportunidade de conversar com um tio da pequena Sara, ele falava, né, desse cuidado, desse zelo que essas tias tinham para com a sobrinha e aí aconteceu esta fatalidade. É um momento muito triste, enfrentado por toda a comunidade, porque a Sara foi uma menina muito desejada pela família, muito esperada. E em toda a sua trajetória, esse mais de um ano aí em que pôde estar entre essa família, foi muito amada, foi bem cuidada, foi respeitada, a Sara recebeu ali carinho e afeto, que eram inesgotáveis. Mesmo em momentos onde o cansaço dos adultos falava muito mais alto, os cuidados com a Sara eram ainda maiores, nunca deixou de lado, foi uma família, é uma família muito respeitada, muito querida, uma família que neste momento, mais do que nunca, precisa de acolhimento. Uma família que precisa de oração, precisa da nossa compaixão, não há culpados, é uma tragédia que vai marcar para sempre a história dessa família e que infelizmente pode mudar inclusive os rumos das histórias ali de cada um. A gente não sabe como vai ser de agora em diante, mas neste momento em que a pequena Sara foi sepultada, é necessário que todos eles encontrem amor por onde quer que passem, por onde quer que andem, onde quer que estejam, é fundamental que eles se sintam abraçados. Nós aqui de longe não podemos fazer isso presencialmente, mas a gente pode continuar mandando amor, rezando, orando por eles, não só pela Sara, porque ela partiu e com certeza está num lugar muito bonito, ao lado do nosso Pai Celestial, sendo muito amada e cuidando de todos nós lá de cima. Mas a gente pode, pelos que ficaram, mandar orações, energias positivas, amor e dedicar a eles um tempinho durante a noite desta quinta-feira, no meio das nossas preces, para que eles também sintam o acolhimento, para que eles sintam essa onda de carinho, para que eles saibam que jamais, em hipótese alguma, serão julgados, terão dedos apontados, que infelizmente isso aconteceu, mas eles não são culpados por uma tragédia como essa, principalmente essa tia, que estava na condução desse veículo. É difícil até falar alguma coisa nessa hora, porque eu não consigo, e eu tentei muito durante toda a tarde, pensar em algo que pudesse acolher essa família, que pudesse confortar os corações, mas nada. Poderia colocar o melhor, o maior dos poetas aqui nesse momento. Absolutamente nenhuma palavra vai surtir efeito. Então, que as nossas ações façam isso. Que a gente continue rezando e respeitando este momento que é de dor, mas que vai passar e essa família vai aprender a conviver com a lembrança e com a saudade e na certeza de que nunca faltou amor. O Cidade vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta.